Fala galera, tudo bem? Pra você que tá treinando a primeira vez aqui, me chamo Henrique Silva e esse é o meu canal no YouTube. Gente, trouxe uma peça assim, maravilhosa pra vocês. Em primeiro lugar, eu quero, se você não me conhece ainda, já se inscreve no canal, ativa as notificações pra poder receber todas as novidades e se você já é inscrito, já deixa um like, um comentário, é super importante pra eu continuar gerando conteúdo pra você. Ah, e outra coisa, você que entrou agora, faz um tour pelas videoaulas, né? Dá uma olhadinha aí, clica aí na aba, na playlist, tem tudo separadinho pra você poder conferir. Valeu? Gente, olha que peça linda que eu fiz. Gente, é um vestido de crochê e tecido. Essa parte de cima foi toda feita com o charme e aqui embaixo eu utilizei, foi um musseline, né? Um tecido molinho, um preço super em conta e assim, gente, olha na foto aí como é que ele é. Muito show. É assim, é uma peça muito fácil de fazer. Vamos precisar de pouquíssimas medidas. Eu utilizei aqui o fio charme, você pode utilizar o ânion, o cleia, você pode usar o fio que você quiser. Até porque, né, eu trabalho aqui no meu canal com modelagem, né? Então assim, foi simples, eu utilizei a medida do busto, da largura do braço, do comprimento e do comprimento que eu quero, que é da altura da axila até a cintura. Não se preocupe que na videoaula eu explico bonitinho, tem lá os desenhozinhos pra você não se perder, vai estar tranquilo pra poder fazer, tá? E basicamente ele é muito fácil de fazer. O tecido, inclusive, é utilizado toda a largura dele, franzida e costurada aqui na parte de baixo. Então assim, tranquilo, facílimo de fazer, tenho certeza que você vai dar conta assim, ó, rapidinho. Fiz esse vestido aqui em pouquíssimo tempo. E você, que trabalha com costura, que sabe costurar, vai ser bem mais fácil. Caso você não saiba costurar, não tem problema. O que você faz? Terceiriza o trabalho, manda pra alguma costureira, alguma costureira, alguém que possa fazer essa peça pra você. A medida de tecido é simples, quando você tem que comprar vai ser a altura da cintura até o comprimento que você quer da peça. Seja midi, longo, curto, vai aí da sua criatividade, tá? Outras opções de tecidos eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link pro meu blog. Que aí lá você vê tudo direitinho, sem problema nenhum, tá? Então, muito fácil de fazer, é uma ciganinha bem rasa. Eu utilizei aqui o fio Charme Natural, então assim, olha essa manga. Olha isso aqui. Cara, isso aqui ficou muito show. Então assim, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês gostem da videoaula, né? E assim, muito tranquila de fazer, fácil, fácil. Eu até tirei o forro dele, porque o forro dessa peça é basicamente um tomara que caia nessa largura, no qual eu só costurei aqui e fiz até o comprimento no joelho. Foi basicamente isso, tá? E fiz com uma elanca light também, que é um tecido super comum pra poder fazer forro, tá? Então, fita métrica na mão, fio, agulha e ó, vambora trabalhar. Falou? Uma ótima aula. Bom, pessoal, essa peça, a parte do crochê, ela é produzida em três partes separadas, certo? A gente vai trabalhar o corpo e ele é todo reto e a gente vai precisar só da medida do busto. Somente isso e, é claro, a altura que você quer fazer, mas que eu vou dar as dicas aí pra você ir fazendo aí sem problema nenhum. E a parte da manga que a gente vai precisar da medida do braço, justa e do comprimento, que a gente vai tirar da parte da cava, né, embaixo do braço até o comprimento desejado pra fazer a manga. Só uma observação, essa manga, ela tem um padrão X, certo? Só que, de acordo, dependendo com o seu tamanho, você não consiga fazer a peça totalmente completa. Ela pode ficar menor ou maior porque vai variar do tamanho do seu ponto e da sua tensão e, por favor, gente, é super comum se acontecer isso. Você não está errado e eu não estou errado. Não. é comum isso acontecer. Então, o que acontece? A gente faz o quê? Essa parte aqui ela vai se repetindo. Só que aí, essa aqui é que a gente vai fazer a mais pra poder dar o tamanho. Tá? Essa parte reta aqui que é a mesma que a do busto. Depois a gente... Ela é uma ciganinha bem rasa, né? Então, depois a gente faz algumas carreiras de ponto baixo e passa o elástico aqui em cima. Entendeu? Só isso é um cropped reto que quem vai dar ali o... Né? O todo mesmo é a parte de baixo com o tecido. Ok? Bom, esse ponto ele é múltiplo de 6. Certo? Porém, a gente não conta a corrente. Por quê? É costume da corrente ela ceder ou apertar. Certo? É bem comum. Então, sempre faço uma corrente assim aberta porque no final eu corto, tá? É bem mais seguro. Então, assim, você pega a medida do busto, tá? Tira as medidas com a fita métrica. Por favor, as medidas são sempre, sempre, sempre justas. Tá? Não aperta a fita métrica mas também não não dê folga pra ter aquela aquela questão de ah, eu não gosto de roupa muito apertada. Não faça isso porque senão você vai ter sérios problemas porque o nosso crochê ele automaticamente ele cede por conta da nossa tensão, né? Do ponto às vezes do ponto escolhido. Então, assim, ele vai ganhar folga de vestibilidade. Então, não se preocupe porque você faz a medida tranquilamente que a pessoa vai vestindo e a peça vai ganhando a folga de vestibilidade necessária pra vestir. Ok? Então, vamos lá. Aqui, primeiro o que eu vou fazer? Eu pulo a primeira corrente e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha pulo uma, duas e na terceira eu vou fazer, ó dois pontos altos isso na mesma corrente uma corrente de separação e mais dois pontos altos aí agora eu venho e pulo uma, duas correntes de base e na próxima eu faço um ponto baixo e pronto é só isso o ponto, gente dá esse efeito maravilhoso e é só isso um, dois na terceira corrente faz dois pontos altos uma corrente de separação e dois pontos altos e eu vou seguir fazendo isso até completar essa corrente aqui bem eu faço sempre a corrente maior do que a medida do busto porque às vezes a correntinha ela pode ela pode né enrugar ela vai às vezes ela acontece é super comum isso, tá então é melhor você ir fazendo com a peça aberta e ir medindo até chegar na medida do busto que você está fazendo aí fazendo fazendo mais um reforçando né mais uma vez a peça ela pode ser feita em qualquer tamanho tá em qualquer tamanho basta você tirar as medidas e produzir de acordo com as informações que eu estou passando aqui pra você então eu vou seguindo aqui fazendo dois pontos altos uma corrente dois pontos altos sempre na mesma corrente pulo duas correntes de base e um ponto baixo no próximo e eu venho sempre com a fita métrica e meço até dar a medida que eu estou fazendo gente fita métrica é material essencial pra você que é artesão e que quer trabalhar com moda tá é super essencial e a gente assim não pode ficar sem é uma questão que é a necessidade né uma coisa que é até mais importante do que o próprio crochê então eu venho aqui e venho medindo medindo aqui a peça até dar a medida do busto que eu preciso ok então pessoal fiz aqui a quantidade de correntes a mais do que eu precisava fiz aqui a carreira todinha com os pontos que eu já havia explicado na hora de fechar em vez de você vir aqui contar dois e fechar com ponto baixo você vem aqui com a peça e fecha no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo porque se você fizer um ponto baixo ali para fechar o que vai acontecer esse ponto vai ficar com dois pontos baixos um do lado do outro e não vai fechar o ponto aqui como ele é apresentado aqui a gente vai fechar na hora de fazer o acabamento então não se preocupe que na hora do acabamento a gente vai fazer essa parte então agora o ponto o que tem mais diferente aqui nada o ponto é só isso a gente vai fazer o que agora vamos subir três correntes e aqui nesse ponto baixo a gente vai fazer mais um ponto alto uma corrente de separação e dois pontos altos lembrando que essas três correntes que a gente subiu ela já conta como um ponto alto então aqui a gente fez a mesma coisa que a gente fez embaixo e no meio aqui dessa uma corrente que a gente fez a gente fecha o ponto baixo tá vendo é muito fácil esse ponto e o efeito fica bem legal laçamos a agulha e vamos vir agora aqui no ponto baixo e vamos repetir dois pontos altos uma corrente e dois pontos altos aqui só isso e no próximo espaço de corrente vamos fechar aqui com um ponto baixo e a gente vai seguir fazendo isso aqui pela carreira toda certo o que eu vou dar uma reforçada é sempre no fechamento da carreira porque pode ocorrer de ficar alguma dúvida ou coisa parecida sempre fica mas aí eu vou aqui mesmo pelo vídeo eu já vou mostrando pra vocês ok e a gente vai trabalhando agora o ponto circularmente bom cheguei aqui no final o ponto já vai tomando forma e já vai ganhando efeito e agora a gente vem em conta a primeira segunda terceira corrente e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo fechamos aqui a carreira a gente caminha para o segundo ponto alto e vamos colocar um ponto baixíssimo aqui na correntinha de espaço do nosso ponto vamos subir uma corrente e fazer um ponto baixo como manda a receita do ponto laçamos a agulha e a gente vai continuar fazendo aonde é ponto é ponto baixo a gente vai fazer dois pontos altos uma corrente e dois pontos altos então eu vou seguindo aqui fazendo como apresenta o ponto e a receita da combinação aqui certo? sempre assim faz o leque de dois pontos altos uma corrente e dois pontos altos e no meio do leque onde tem uma corrente de separação na carreira anterior eu faço um ponto baixo então eu vou seguir aqui fazendo a carreira toda aí agora de agora em diante a gente vai fazer o que? nós vamos fazer o ponto sempre dessa maneira quando a gente chegar aqui no final vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui vamos subir três correntinhas e fazer como apresentou aqui na parte de baixo agora a situação é qual o tamanho que eu vou fazer você vai tirar a medida certo? você pega assim a ponta da fita métrica e coloca embaixo do braço no finalzinho ali na axila e você vai colocar até a altura da cintura certo? onde é a cintura sua ou de quem você for fazer você mede embaixo do braço até a altura da cintura é essa medida que você vai fazer reta sem diminuição nenhuma para o cinturamento porque essa peça não é necessária e você vai fazer as carreiras retas daqui em diante com a altura daqui que é a altura da cava até a altura da cintura certo? vou voltar aqui agora para poder explicar para vocês como vou fazer o acabamento da parte de baixo e da parte de cima para deixar esquematizado para encaixar as mangas e fazer a parte superior ok? então pessoal fiz aqui já como se tivesse feito já o comprimento total e aqui na última carreira se vocês perceberem deixa eu pegar a peça aqui ela tem essa parte aqui de baixo onde ela tem esse acabamento aqui que ele serve como a base para poder fazer a costura do tecido tanto que aqui a costura está até com a costura que foi feita a máquina está vendo? fica bem escondidinho dá nem para perceber mas a costura está bem aqui eu vou mostrar depois com detalhes e ele é bem simples ele é bem parecido a gente vai seguir o ponto da mesma maneira só que é como deixa eu botar para cá vamos lá aqui a gente vai trabalhar em vez de dois pontos altos a gente vai vir aqui e vamos trabalhar três pontos altos ó três pontos altos vamos subir três correntes e vamos fechar um picô certo? laçamos a agulha e novamente três pontos altos só isso e vem aqui e fecha com um ponto baixo e é isso é só isso o acabamento da parte inferior da nossa peça e da base do corpo ó ó já ia fazendo o ponto vamos lá três pontos altos sobe três correntes e fecha o picô e mais uma vez vamos fazendo três pontos altos e pronto agora vem aqui e fecha com um ponto baixo e você vai seguir fazendo circular fecha com um ponto baixíssimo aqui no último e arremata e a parte de baixo já está finalizada para a gente agora passar para a parte de cima tá vendo? e vai ficar assim a peça reta com a altura da cava até a cintura e com a largura do busto da peça que você vai fazer ok? bom deixado aqui duas correntinhas eu cortei aqui um pedaço e fui desmanchando a correntinha até sobrar três e depois eu vim aqui e puxei ele faz esse nozinho aqui e tranquilo a gente deixou as duas correntinhas como manda aqui na receita certo? a gente trabalha o ponto pula duas correntinhas e o ponto baixo na terceira e agora a gente vem aqui na primeira no primeiro ponto trabalhado da carreira que foi esse aqui que foi o do ponto baixo certo? insere a agulha aqui e a gente vai fazer como se estivesse fazendo uma costura então a gente vem passa daqui pra cá bota a linha pra trás vai na próxima corrente e passa a laçada por dentro e vamos fazendo isso por três, quatro, cinco pontos aí no máximo porque quando a gente continuar passando aqui o ponto baixo a gente vai arrematar isso aqui vai ficar preso sem risco nenhum de soltar peguei a linha coloquei aqui na peça e vim trabalhando ponto sobre ponto correto? aí chegando aqui eu fiz esse acabamento já pra poder fechar aqui a carreira certo? então eu venho aqui dentro de cada corrente venho trabalhando pontos baixos um pra cada ponto tá? fica super atento pra poder não pular nenhum ó, eu tô chegando aqui já perto da laçada aí eu venho ó, jogo ela pra cima e prendo com um ponto baixo e eu sigo agora ó, pegando na corrente e já segurando esse fiozinho pra arrematar junto ó, e venho fazendo pontos baixos ó e basicamente gente, é só isso pra você ver como é fácil aí agora aqui ó nessa parte aqui tranquilo eu só vir aqui nessa corrente e fazer normalmente o ponto baixo dentro de cada corrente certo? é só isso só isso e vamos fazer aqui ó, até o final da carreira e depois que a gente fazer né, depois que a gente fizer desculpa a gente fizer aqui até o final a gente vai fazer mais duas carreiras de ponto baixo e a gente arremata certo? vão ficar três carreiras de ponto baixo é só cortar e deixar aí a parte pra gente poder fazer as mangas certo? bom, passando aqui na parte das mangas eu queria dar essa dica pra vocês porque essa parte ela é bem ela precisa ser bem estudada pra fazer por quê? essa parte aqui como eu havia mencionado é um padrão certo? só que o que acontece pode acontecer de que você possa ter o ponto pequeno ou que você vai utilizar outro fio tá? é bem comum você inclusive pode utilizar o fio que você quiser pra poder fazer a peça certo? deixando super claro isso então a média dessa parte aqui ó, eu vou medir pra vocês verem a partir do leque aqui ó ele tem ó, ele tem 40 centímetros certo? aqui ó 40 centímetros de comprimento então o que acontece você precisa fazer tirar essa medida aqui embaixo do braço igual você tirou a do a do na parte da altura do corpo certo? até chegar ó até chegar aqui ó certo? nesse ossinho aqui antes do dedo não tira muito aqui não tá? tira mais pra cá porque ele vai ceder um pouquinho e ele vai vir mais pra cá porque quando você levanta o braço essa manga encurta então, né não é legal a gente fazer uma manga que fique aqui assim a menos você queira fazer 7 oitavos certo? então aqui o que que eu fiz? nessa peça aqui em especial eu fiz proporcionalmente ó a metade dessa medida só que aí o que acontece você vai ter que fazer o que? tendo ciência de que aqui são 40 centímetros você vai ver quanto de centímetros você vai precisar pra poder completar certo? você tirou a medida lá todinha debaixo da parte da axila até o comprimento aí digamos que você foi lá e tirou a medida e deu 50 centímetros então você vai fazer 10 centímetros desse ponto aqui reto que é igual a esse e vai fazer a parte aqui aberta dessa parte inferior certo? da manga e uma outra observação é que a média de tamanho do ponto ó é de 1 centímetro e meio certo? você pode ter uma base porque caso você faça seu ponto seja muito pequeno trabalhe em ponto alto duplo ou ponto alto alongado você pode proporcionar isso pra poder ter essa fica melhor pra poder né pra você ter uma noção e poder seguir direitinho as medidas então é isso 40 centímetros você já tem a ideia que é isso aqui é só agora ver a quantidade até chegar a altura da cava ok? então agora a gente vai passar pra fazer eu já até adiantei aqui ó fiz aqui uma pequena amostra pra poder passar pra vocês como faz essa parte aqui só que ela é muito fácil então não se preocupe que vai ser tranquilo de fazer bom depois de ter trabalhado aqui as carreiras retas igual ao corpo ó eu fiz aqui igualzinho igual a diferença aqui que vai ser com a circunferência justa do braço agora a gente vem aqui ó eu caminhei com ponto baixíssimo até o centro e eu vou trabalhar agora uma carreira de ponto leque ó faço dois pontos altos duas correntes e dois pontos altos e vou fazer ó uma corrente e venho pro próximo leque e faço leque sobre leque só que dessa vez não esqueça esse detalhe que o leque são duas correntes tá? de separação e agora é só vir fazendo isso um leque e uma corrente um leque e uma corrente e só isso é pra poder fazer nessa carreira só que assim eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer essa parte porque ponto leque é fácil a diferença vai ser só essas correntes aqui eu vou explicar pra vocês como é que vai ser então ponto leque ele é o ponto acho que mais básico que todo mundo conhece aqui vou fazer o que ó duas carreiras do leque com uma corrente de separação vou fazer duas carreiras com o mesmo leque com duas correntes de separação entre um leque e o outro vou fazer mais duas carreiras com o mesmo leque com três correntes de separação e mais duas carreiras com quatro correntes de separação certo? depois que eu fizer isso eu vou fazer aqui a última com cinco correntes certo? eu vou fazer um leque e cinco correntes um leque e cinco correntes então eu vou trazer essas carreiras adiantadas ó duas com uma corrente entre um e outro duas com dois duas com três duas com quatro e uma com cinco só isso certo? então eu vou trazer essas carreiras adiantadas pra gente passar agora pra essa parte aqui tá certo? então faz aí de acordo com com o que você tá fazendo aí na medida do seu seguindo essas carreiras então pessoal já adiantei aqui ó como eu falei com vocês ó fiz duas carreiras com o mesmo leque com uma corrente de separação duas com duas duas com três duas com quatro e uma com cinco aí agora é digamos que a gente parou aqui nesse bloco de dois aqui ó dois, 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 dois certo? esse aqui que eu falei que é o primeiro que é com cinco ele é o primeiro das carreiras aqui em diante certo? então assim esse primeiro bloco a gente fez aqui o leque com as cinco correntes e essa próxima carreira a gente vai fazer ó três correntes um ponto baixo aqui no meio três correntes e vamos repetir o leque certo? fazendo dessa maneira a gente digamos assim a gente completa um um bloco né um bloco dessa parte aqui do vestido e a gente segue fazendo sempre isso ó leque sobre leque e três correntes um ponto baixo três correntes esse aqui é o primeiro a gente vai fazer agora um segundo nós vamos fazer um leque e cinco correntes um leque cinco correntes e a próxima igual a essa o leque três correntes um ponto baixo três correntes e repete o leque certo? então esse bloco aqui você vai fazer ele agora aqui em cima de novo repetindo essas duas carreiras ok? bom pessoal agora depois dessas desses dois blocos que a gente fez de um leque com cinco correntes de separação a gente vai fazer basicamente a mesma coisa porém nessa carreira agora onde a gente faria as cinco correntes nós vamos fazer o que? seis então a diferença é só essa aqui ó que a gente fez cinco agora a gente vem e vai fazer seis correntes ó então continua a mesma coisa a diferença é que aqui agora vão ser seis correntes e aqui nessa carreira mantém as três correntes um ponto baixo e três correntes ok? então é só isso ó pela manga aqui ó dá pra mostrar pra vocês ó aqui foi que a gente fez os dois blocos com cinco e aqui agora são os dois com seis certo? e agora a gente vai passar agora eu vou adiantar pra gente passar pra essa super tranquilo de fazer tem certeza que você vai tá dando conta aí tranquilamente seguindo o vídeo e fazendo a peça ao mesmo tempo pra poder não ter né pra não perder nada nenhum detalhe da peça ok? bom pessoal finalizei já aqui os dois blocos com seis correntes e agora nós vamos fazer aqui ó o mesmo leque você vai perceber que a peça vai praticamente toda leque sobre cada leque certo? e agora aqui nós vamos fazer sete sete correntes e passamos para o outro leque lembrando que agora não vai ser igual esse aqui de baixo não tá? então vou fazer aqui agora essa carreira toda de leque sobre leque com sete correntes entre um leque e o outro ok? a carreira toda circular tranquilamente fechando aqui com o ponto baixíssimo a gente vai passar agora pra próxima carreira bom pessoal finalizei aqui a carreira aqui com os leques e com os as sete correntes de separação e vou novamente aqui fazer o leque sobre leque e agora esse entremeio vai ser um pouco diferente mas nada difícil super tranquilo aqui ó três correntes um ponto baixo cinco correntes e um ponto baixo no mesmo lugar dentro dessa no espaço dessas sete correntes certo? subo três correntes de novo e repito o leque dois pontos altos duas correntes e dois pontos altos olha aqui ó vamos fazer de novo três correntes um ponto baixo aí cinco um ponto baixo e três e vamos aqui repetindo o leque novamente e é só isso essa carreira e agora a gente vai pra terceira carreira desse bloco de combinação de ponto porque você percebeu que esse aqui ó os outros eram sempre de dois em dois aí agora esse que vai ser de três em três de três em três carreiras ok? então eu vou finalizar a carreira aqui e já volto bom finalizado mais uma carreira e agora nós vamos terminar aqui a última carreira desse bloco né que são compostos por três carreiras então a gente vai fazer aqui o leque bom aí agora é fácil ó só vir com cinco correntes e nessa argolinha que ficou aqui ó é só vir e fazer um ponto baixo só isso cinco e leque sobre leque tá vendo? super tranquilo o efeito fica bem legal eu gosto porque fica esse efeito rendado na parte de baixo da manga e basicamente é isso ó leque sobre leque cinco correntes um ponto baixo e cinco correntes deixa eu fazer aqui novamente ó cinco correntes um ponto baixo cinco correntes e leque sobre leque bom agora qual é a situação? eu vou mostrar pra vocês aqui na peça pra poder entender melhor ok então a gente vem fazendo as carreiras né duas com cinco duas com seis e agora que são três carreiras né a repetição dessa combinação de ponto nós vamos fazer agora três vezes a mesma coisa o que eu expliquei pra vocês agora nessas três carreiras é só você voltar o vídeo e fazer novamente então você vai fazer agora um leque e sete correntes um leque três correntes um ponto baixo cinco correntes um ponto baixo e três correntes e a outra o leque cinco correntes um ponto baixo e cinco correntes e continua fazendo o leque gente é super fácil você vai ver que a peça vai abrir bem e caso por conta do seu ponto abrir muito agradeça porque vai ficar melhor ainda quanto maior essa aqui ficar melhor gente fica bem legal esse movimento dessa peça dessa manga ainda mais que ela fica mais justa né na parte de cima então caso fique bem mais aberta do que a minha tranquilo até melhor tá bom então agora é só fazer três vezes esse bloco e a gente vai passar agora pra esse acabamento ok então pra gente adiantar é o nosso trabalho aqui vamos fazer de conta que eu já fiz essas três carreiras você faça aí as suas pra poder fazer as últimas carreiras de acabamento ok então digamos aqui que eu esteja na terceira do bloco dessas três carreiras que eu precisei repetir com essas combinações que eu já passei pra vocês agora na parte anterior e agora quando eu fechei com ponto baixíssimo aqui aqui mesmo eu vou subir três correntes já contando como um ponto alto no próximo ponto alto eu vou fazer ponto sobre ponto e agora aqui dentro eu vou colocar dois pontos altos três correntes e dois pontos altos certo? e agora esses outros dois aqui eu vou fazer um e um aqui aí agora eu vou fazer aqui cinco correntes e vou repetir o que eu fiz pula essa parte toda e venho aqui no próximo leque fazendo a mesma coisa aqui que são os dois pontos altos em cima do leque anterior dois pontos altos que aí do lado de cá peraí que eu dei uma enrolada aqui vamos lá esse lado aqui que eram dois agora vão ficar quatro faço três correntes de separação e mais dois pontos altos certo? os outros aqui eu venho e preencho eles aqui para poder fazer a continuação e eu vou seguir fazendo isso cinco correntes e vou preencher aqui o leque com dois altos dois altos aqui dentro três correntes dois altos e dois altos tá vendo? só isso aqui tranquilão de fazer ok? então finalizei aqui e agora a gente vai para a penúltima carreira ok? subo três correntes aqui mesmo igual eu fiz na carreira anterior e vou preencher agora esses próximos três pontos altos então eu vou seguir aqui fazendo esses três pontos altos quatro porque já conta com essas três correntes que eu acabei de subir certo? aí agora aqui dentro eu vou fazer o que? eu vou colocar um dois e três pontos altos vão ficar sete vou fazer agora apenas duas correntes e vou colocar aqui mais três pontos altos certo? e vou agora preencher esses quatro igual eu fiz do outro lado então tranquilo só seguir aqui fazendo aqui ó pronto fiz aqui aí agora é simples eu vou pegar aqui ó são cinco correntes certo? eu vou pegar aqui ó na terceira vou inserir a agulha e fazer um ponto baixo laço a minha agulha e venho aqui agora no próximo nesse primeiro ponto alto já iniciando a mesma coisa que eu fiz anteriormente sigo fazendo os pontos altos e quando chegar no centro fazer a mesma coisa que eu fiz ali três pontos altos duas correntes e três pontos altos então ó duas correntes e mais três pontos altos ok? vou fechar aqui fecho com ponto baixo e segue aqui a carreira toda dessa maneira bom e a última carreira agora dessa peça fechei com ponto baixíssimo agora é tranquilo vamos fazer agora aqui ó ponto baixo sobre cada ponto alto aqui ó só ponto baixo ponto sobre ponto quando chegar ali no no bico desse desse leque é que tem um detalhezinho aqui do picô mas que tá meio tranquilo ó um ponto baixo três correntes e fecho o picô e venho aqui e coloco mais um ponto baixo só isso gente e agora segue fazendo ponto baixo por toda a carreira tranquilo tá vendo? só ponto baixo quero só acelerar aqui pra mostrar pra vocês aqui um detalhe porque às vezes sempre fica a dúvida e esse ponto baixo aqui coloca dentro também certo? e você segue agora fazendo ponto baixo sobre ponto baixo em cada ponto ponto baixo aqui é super tranquilo e fazendo picô em todas as pontes você vai ter já a sua manga finalizada quando você acabar aqui você corta e vai fazer a mesma quantidade de carreira de ponto baixo igual você fez aqui igual você fez aqui a carreira aqui prendendo o finalzinho aqui dessa carreira aberta faça mais duas correntes e deixe uma corrente grande pra costura e eu vou explicar o porquê certo? então faça essas três carreiras de ponto baixo na hora de arrematar deixa um fio grande que a gente vai usar pra poder costurar ok? então eu vou fazer aqui a outra amostra dessa manga e já volto pra ensinar vocês como é que faz pra emendar tudo e finalizar aqui a parte do crochê do nosso vestido ok? bom pessoal finalizado já que as três partes eu fiz aqui o corpo as duas mangas aqui na versão miniatura deixei aqui a ponta de fio maior e agora o que eu fiz aqui? eu tive que fazer algumas marcações aqui nessa peça pra poder de primeiro fazer as costuras certo? então o que eu fiz? eu peguei a peça e dividi ela ao meio certo? casa direitinho gente ponto com ponto tá? não é só dobrar ao meio e acabou não ponto a ponto direitinho você dobra aqui no centro aqui por baixo dá pra fazer isso bem mais fácil aí eu peguei aqui a metade marquei seis pra cá coloquei o marcador e marquei seis pra cá certo? que são o que? dois grupinhos de pontos aqui que vai ser a parte que eu vou costurar a manga aqui na parte do corpo que eu vou explicar como vai ser feito isso mas Henrique isso aqui é pra todos? sim porque no caso é só pra realmente prender as laterais porque a gente ainda vai subir pra poder fazer a base pra colocar o elástico ok? então só faz dois grupinhos assim caso você queira fazer um pouco maior mas aí não é nada muito né? não precisa exagerar muito aqui na costura também porque senão vai dar problema até na hora de vestir então assim bem pouquinho eu botei aqui doze pontos aqui tem aqui tem média cinco centímetros ok? porque pode variar do fio que você vai utilizar tá certo? mas não tem que sabe? ser doze se quiser você pode colocar toze, dezesseis enfim fica à vontade então eu marquei aqui os dois lados ó com o marcador e agora eu vou aproximar melhor pra vocês verem porque a gente só marca aqui tá? na manga não a manga a gente só eu já até deixei aqui ó a agulha de tapeçaria enfiada na linha pra poder já fazer a costura primeiro pra depois fazer o acabamento ok? bom pessoal e agora tranquilo é eu já coloquei aqui ó a linha aqui em trabalho e agora é só posicionar na lateral não importa o lugar tá? porque aqui você pode prender a manga em qualquer parte tá? seguindo aqui na medida essa aqui é só você prender aí eu venho aqui já no primeiro ponto que é onde tem o marcador e já passo aqui pra poder fazer a primeira costura vou até tirar o marcador aqui já porque já fez a função dele e agora é só vir costurando ponto a ponto de maneira normal mesmo sabe? comum que a gente já tem bastante costume aí de fazer então é só vir agora ponto a ponto e ir costurando aí depois que você fizer a costura desses pontos aqui é só você arrematar direitinho e fazer a outra cava lembrando que não tá terminado ainda tá? isso aqui é só a emenda da manga com o corpo da blusa não é o final da blusa a blusa já não está ela não tá pronta pra uso certo? então agora é só continuar as costuras fica tranquilo e só isso arremata direitinho e faz o outro lado certo? aí na hora de arrematar não esqueça você arremata arremata aqui dentro dos pontos que o acabamento fica melhor ok? é bem melhor inclusive ok? então é isso só finalizar aqui até chegar aqui e arrematar o fio então pessoal já costurei as duas laterais ó aqui como que ficou bem maneiro fica bem acabado e é tranquilo agora é só isso a gente vai passar pras carreiras de ponto baixo já pra eu explicar como é que faz a colocação do elástico certo? tem um truque aqui que é ótimo e vocês vão perceber como é que é super tranquilo de fazer bom botei um ponto na agulha e tô aqui agora trabalhando pontos baixos tranquilamente ó eu vim aqui até peguei perto do canto aqui que é pra vocês pegarem melhor aí agora eu venho e pego naquele último ponto que eu costurei que é pra poder ficar bem acabado aqui ó deixa eu puxar aqui que por conta da linha que eu costurei fica o ponto fica mais apertado pronto aí agora eu vou seguir fazendo aqui ó pontos baixos ponto baixo ponto baixo sobre toda a carreira tá vendo? e eu não vou trabalhar aqui certo? é só nessa volta aqui aonde eu costurei morreu eu só trabalho aqui nos últimos dois pontos aqui só e sigo reto agora a carreira todinha de ponto baixo e faço uma segunda carreira de ponto baixo isso vai servir como a base pra gente fazer é a nossa peça né a colocação do elástico ah mas Henrique eu queria poder fazer que não fosse tão não tão rasa então você pode acrescentar mais carreiras de pontos baixos aqui antes de fazer a última carreira com o com o elástico ok? então eu vou aqui finalizar aqui a carreira fazer a segunda e já volto pra explicar como é que faz a colocação do elástico bom pessoal adiantei já aqui as duas carreiras e agora a gente vai pra colocação do elástico tá? e é bem fácil o elástico ele é colocado aberto e tem medida? não você vai ver que no final da peça é que você vai ter a medida final do seu elástico eu deixo sempre um pedaço a mais aqui coloco ele pra cá ó alongo o meu ponto e faço aqui ó uma corrente certo? aí agora eu venho no mesmo ponto e faço um ponto baixo alongado só mais uma observação não exagere muito na largura do do elástico não pra você não ter problema esse aqui tem 0,7 milímetros tá? de largura então no máximo 0,9 né? o de 1 centímetro ele até não chega a ser 1 centímetro ele é 1 centímetro e 1 milímetro a mais então assim fica bem atento é melhor você priorizar os elásticos assim um pouco mais fino e agora é só você ir trabalhando fazendo ponto baixo alongado e ir colocando o elástico dentro só que tem o truque que é o que? eu vou fazer aqui mais ou menos uns 10 pontos pra vocês verem como é que vai funcionar tá? o elástico tá solto ele não tá tensionado a gente tá só trabalhando aqui os pontos ó faz o ponto baixo alongado e fecha o ponto baixo aqui em cima certo? aí bom o elástico ainda não tá funcionando então o que você vai fazer? você vai puxar o elástico até você ver que ó ele se fechou tá vendo? ele não está esticado eu só franzi o crochê pra dentro do elástico certo? só isso você segue fazendo ponto baixo você vê até a diferença do ponto baixo trabalhado aqui antes de puxar e depois de puxar porque o elástico ele some né? o tanto que eu tô usando o elástico branco aqui na peça original eu também usei o elástico branco até que a peça também era uma cor mais clara do que essa do que eu tô utilizando né? essa aqui é como se fosse um bege que eu usei foi cru tá vendo? aí agora é só isso você vem aqui e puxa o elástico até você ver que ele se escondeu é só isso por quê? quando você vestir ele vai te dar atenção e você não pode tensionar muito porque ele não é pra segurar no corpo sabe? ele é só pra poder manter ali no corpo a peça a peça não tem tanto peso assim pra poder ter que segurar tá? pode confiar aí que seja a pessoa que vai utilizar que tenha seio grande ou coisa parecida não vai ter problema tá? então agora é só seguir ó puxando as laçadas fazendo o ponto baixo alongado e a gente vai sempre apertando o elástico tá? pra ir fazendo a tensão natural ó é só vir aqui e puxar tá vendo? puxou aqui um pouquinho tá ótimo tá vendo? e agora a gente vai fazer a carreira todinha assim fazendo ponto baixo alongado e a cada pouquinho que você for fazendo você vai puxando o elástico pra ele ser tensionado ok? então eu vou finalizar aqui e já trago pra vocês aqui a carreira toda finalizada então pessoal finalizei toda a carreira de ponto baixo tensionando aqui o elástico e agora a gente vai fazer o que? é só pegar essas duas partes aqui ou você pode fazer uma costura na própria máquina de costura aqui e cortar o excesso ou você pode fazer a mão mesmo sabe? então tranquilo aqui agora é só emendar essa parte aqui e aqui agora a gente fecha com um ponto baixíssimo fechamos aqui com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto subimos uma corrente e vamos trabalhar aqui a última carreira do acabamento toda em ponto baixo e vamos seguir aí fazendo ponto sobre ponto até o fim da carreira ok? bom e aqui já com a peça original a parte do crochê já está finalizada tá? a parte aí que tinha de fazer pra crochê já finalizou só que aí agora tem essa parte aqui inferior que é a parte da saia do vestido né? e como é que eu fiz? em primeiro lugar você vai precisar a quantidade de tecido vai ser a altura da peça ou seja você vai tirar a medida da cintura até o comprimento que você quer e o tecido gente esse aqui ele é um tipo um chifão ele é bem antigo minha mãe já tem esse zido há bastante tempo tava louco pra usar ele mas você pode brincar aí com os tecidos você pode usar voal, musseline tecidos mais molinhos assim que tem esse caimento legal eu só não indico o cetim apesar de ter um cetim fosco dá até pra brincar e tal mas cuidado com o tecido muito brilhoso pra não brigar muito com o algodão da peça particularmente eu não sou muito fã então eu vou deixar também linkado lá no blog uma lista de alguns tecidos que você pode utilizar pra poder fazer essa peça o crepe inclusive é uma ótima opção porque ele é barato e você consegue até mesmo uma viscose baratinha você consegue pra poder fazer ok como é que eu fiz peguei a altura da cintura até o pé e comprei de tecido certo no comprimento eu juntei e fiz a costura tanto que aqui eu fiz até uma costura francesa e basicamente se você costura você vai saber fazer caso você não sabe você automaticamente você vai ter que terceirizar esse trabalho certo e o acabamento aqui eu fiz todo na vela eu vou deixar aqui também embaixo como é que eu fiz isso eu fui só queimando e esticando e ele ficou com esse efeito e aqui que tá o segredo eu vou virar do avesso pra mostrar pra vocês ó eu peguei toda a largura do tecido que é em média um metro e vinte ou um metro e quarenta esse aqui tinha um metro e quarenta vou abrir pra mostrar pra vocês como foi feito aqui pra pregar porque quem fez isso foi a minha mãe tá e o que a gente fez pegamos o tecido todo a largura dele completa franzimos ele todinho e encaixamos aqui nessa cintura então vai variar esse caimento de acordo também com o tamanho do busto certo então preciso ficar atento quanto a isso mas assim um metro e quarenta a gente dá muito bem pra fazer PMGGG numa boa tá e eu fiz aqui ó costurei minha mãe no caso costurou a máquina mas você pode tranquilamente franzir isso aqui a mão e costurar a mão tá é que na máquina fazendo aqui na cor da linha fica bem perceptível vou mostrar depois com detalhes pra vocês verem que é super tranquilo então foi basicamente isso a gente fez uma costura só nas costas né porque fechamos aqui as duas laterais ó e ela ficou pras costas aqui ó ela ficou aqui no meio das costas e a gente franziu e costuramos aqui na máquina entendeu tanto que depois ela até tirou a linha que ela havia franzido e deixou só a da costura final até pra não ficar muita costura e questão de acabamento esse tecido ele não desfia tanto que é o caso e na hora de fazer o forro basicamente a gente faz um forro reto né a gente faz um tomara que caia reto até o comprimento do joelho e costuramos aqui em cima eu tirei pra poder mostrar pra vocês aqui melhor tá mas é super tranquilo entendeu é basicamente é o tecido você vai pegar a largura dele franzir encaixar aqui a mão ou com a máquina de costura e fazer uma costura só lateral né de ponta a ponta e colocar nas costas do vestido ah agora fica aqui a critério fazer a bainha costurando ou finalizar assim com a vela que particularmente fica bem melhor ok ó tô passando aqui pra poder reforçar pra você se liga aí se liga aí fez a peça já de crochê todinha tá pegou aquela medida que eu te falei da altura da cintura até o comprimento pra você comprar de tecido tá e você vai pegar a largura do tecido todinha e vai franzir pra poder encaixar aqui na altura da cintura você pode costurar a mão a máquina aqui foi costurada a máquina eu vou mostrar os detalhes pra vocês aí no vídeo mas assim é só franzir costurar e você vai fazer uma costura só e vai deixar aqui ó na parte de trás tá vendo é só isso eu fiz até uma costura embutida porque eu não tenho máquina overlock pra fazer um acabamento melhorzinho então eu fiz uma costura francesa também vou deixar aqui embaixo o vídeo da Daisy Costa que ela arrebenta com a costura então não se preocupa que você vai conseguir fazer tranquilamente e aqui na barra eu queimei na vela eu também vou deixar um vídeo aqui embaixo falando como é que faz esse acabamento ele dá certo com esses tecidos mais fininhos mas é super tranquilo de fazer confia que vai dar certo tá bom? aqui ó e mostrando com detalhes pra vocês verem aqui dá pra ver bem de perto a costura tá vendo? foi super tranquilo a gente costurou na altura da última carreira foi alfinetado pedacinho por pedacinho costurado com a maior paciência do mundo então assim se você fizer a mão essa parte aqui inclusive fica até um pouco melhor porque você vai ter um cuidado maior você vai olhando ponto a ponto tá? trabalha costura sempre né? pelo avesso que aí você tem um controle melhor aqui do tecido e da altura onde você tá costurando pra poder não ficar é... não ficar torto né? pra não ter nenhum problema e essa costura que eu fiz aqui é uma costura embutida conhecida também como costura francesa que como eu não tenho um máquina overlock eu fiz essa costura aqui tá? super tranquilo de fazer fácil tá? essa parte aqui eu sempre falo se você faz alguma costura algum tipo de costura tem algum pouco de experiência você vai conseguir fazer isso aqui com as informações que eu tô te dando caso você não saiba fazer é necessário terceirizar certo? você não vai aprender do dia pra noite a costurar e achar que vai fazer uma peça desse naipe aqui pra poder produzir entendeu? essa peça é bem minuciosa o tecido ele é mais molinho ele não é tão fácil de ser costurado então precisa ter muito mais atenção e nem sempre quem é tão iniciante ou melhor quem não tem conhecimento de costura conseguiria fazer com tanta facilidade não que eu queira dizer que você não vai fazer porque você não consegue com força de vontade todo mundo consegue enfim então assim só preste atenção nesse detalhe ok? super tranquilo de fazer eu espero muito muito que vocês tenham gostado façam a peça brinquem aí com as cores com os tecidos é muito show de fazer esse tipo de peça eu adoro demais demais e assim espero muito trazer mais pro canal se você gostou deixa aqui nos comentários se você quer ver mais peças aqui com crochê tecido então assim eu tô apaixonado por essa peça e o quão fácil ela é porque basicamente ela é um cropped de crochê onde a gente colocou aqui um tecido franzido e assim gente esse tecido aqui deve ter custado uns 9 reais o metro e foi um metro só que eu gastei aqui porque a largura dele por ter um em 40 ele coube bem aqui entendeu então é isso espero que vocês tenham gostado deixe seu like deixe seu comentário aqui embaixo que você achou e compartilhe com todo mundo aí tá bom então é isso espero vocês agora na próxima videoaula e aí e aí Obrigado.